Puxa, hoje em dia a galera é muito nova, tá ligado? Então não entende, mano. A única parada é que eu, tipo, tava lá, aí teve a fase da noise lá, que foi o time, aí tive a p***a, e, mano, eu meio que saturei, tá ligado? Quis algo novo, mano. E aí eu saí, e aí recebi proposta de inúmeros times, um monte de gente. Eu fiquei mó tempo, tipo, off, assim, tá ligado? Falei, mãe, não quero saber de nada. Ah, foi importante pra você, então, né? Era o tempo pra mim, tá ligado? Sério? Você ficou quanto tempo? Eu tive, o psicólogo lá falou que eu tive burnout, acho que é burnout. Burnout, isso. Surtente, tá entendendo? Ah, então você ficou zoado mesmo? Fiquei zoado, mano. Mas, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, essa época aí, viado, tava insuportável. Nossa, mano. Insuportável, tipo, cheio de trampo, né? Mó doideira. Mas, mano, tipo assim, eu não levei nada pro coração, não, disso aí, não, tá ligado? Meio que eu continuei jogando, fiz a parada, porque... Aí você tirou um tempo só pra soltar um pipinha? Fiquei de mech um meizinho depois, aí eu comecei a ver os bagulho de proposta e tal. E aí acabou que eu decidi juntar com os maneques. E eu, Serano Broit, é meio da época da Cube lá, tá ligado? Então todo mundo era junto, pá. Então sempre foram meus amigos, independente da org, eu sempre ia lá, vistava eles, postava parada. E, mano, fé, mano. Independente de org, independente de que for, mano, é amizade e esquece. É isso, concordo. E aí, tipo, teve a proposta do mais e, mano, a proposta do Flux era muito boa e ainda tinha meus amigos, tá ligado? E eu falei, acho que a chance é a gente juntar todo mundo.